Foi tipo uma trilogia, né? Eu não acredito não, partiu meu coração Enaltecemos o 2N para sempre ali Futuros planos, fontes prontos pra sair Eu não acredito não, nem eu Partiu meu coração Enaltecemos o 2N na quebrada Muita fé em Deus, valeu rapaziada Deus esteja dentro deste lar, amém Tô aqui na vó, depois vim com aquela Em uma casa, lá na favela O jovem bolado morava nela E não teve outra opção Um brotou na boca Se jogou na vida louca Tava de pistola e não estou Traficou de latão E o moleque se golpou figurinha de frente Depois que teve essa mulher Mas se tente com a filhinha na barriga Bagulho é doido E o menor ficou louco Não quis saber mais de nada E foi pra pista também Periculoso Um monte de criminoso Vagabundo na futebol Que não falhará a missão E nunca falhará Apetitoso É peca preta É peca preta Um monte de criminoso Um monte de criminoso Um monte de criminoso E eu fiz depois da tempo louco Então foi tipo uma trilogia E os cara shake? Cara shake porra Essa música é foda Essa música é o seguinte Essa música é o seguinte Aba Boladão Jacói e Malen Cheiro de maconha Periculoso Cheiro de maconha Eu e Malen Tempo louco Pá meu primo sai do sofrimento Pô tem moleque que tá fazendo uma parte de música Aba Boladão Moleque é foda Moleque é bravo não sei o que Babapá Teu fã Tem um caderno mais discurso da música Emicia lá de Itanhaém Da voltava pra UAR Eu falei caralho da hora Moleque vai sair pra colônia Logo logo Como é que saiu pra colônia Foi na casa do meu primo Me procurou Aí Boladão Moleque aí Falei caralho Canta aí Pô meu sonho é uma música minha na tua voz Tá ligado Uma humildade Tá ligado mano Falei pô mano Caralho canta aí Só que ele ia voltar pra lá pra dentro Ainda tava de saídinha Aqueles cinco dias Pô moleque cantou Falei moleque Pô Cantou dois Falei pô gostei dessa Tá ligado mano Maneirona Só que a música era tipo Tô ligado Tô ligado Tô ligado Tô ligado Inteligente é você Vou ficar nada de quinha Ela tipo ia descendo e caindo Falei puta é pique a tô ligado Que que eu vou fazer Vou cantar ela no retão Chega ela no refrão Quando for mudar Eu não vou mudar Eu vou acabar a música Cara foi inteligente também Falei eu vou mexer nela Não vai ficar assim Falou tá bom Tá ligado Vai que vai Aí voltou lá pra dentro Fui lá no Yuri Que era do Bola na época Gravei O Yuri também tava viajando pra caraca Bola na época Estourado Bola viajando pra caraca Brasil todo O que aconteceu Pô meu irmão O moleque saiu depois de 3 meses Depois né De 3, 4 meses Teve outra saída Não sei quanto tempo E a música tava produzida Tava pronta Tava rolando O moleque não acreditou Demorou pra pegar a música também O moleque não acreditou Quando ele veio ela falou Caralho boladão da hora e tal Tá ligado mano E eu falei Pô fiquei feliz também Porque eu também não Né mano Nunca peguei música assim velho De ninguém Tá ligado É eu falei pra ele Pô eu sei que tu tá voltando lá pra dentro Lá tá ligado Quanto que tu vai querer a música aí Tá ligado mano Não quero nada Não quero nada Falei quero te ajudar irmão Eu sei como é que é A música é boa Tá gaga manhã O cara tá lá Estouradão com a tua música Te dá nada É Tá ligado até essas paradas Sempre tem o estupim né mano Eu falei Não conta o que tu quer aí mano Na música Já voltava lá né Tá agarradão né Pô me tá tanto O boladão falei tá bom Pum Paguei a ele Né E pra não né mano Mas depois eu já fui pegar ele em saídinha Que ele falou assim Pô os caras ficavam lá dentro mesmo O boladão falando Olha lá ó Foi na roda de funk Que nem falou que a música é tua Tinha a ver cara Esse bagulho que não tem nada a ver né Tava numa fase baixa da minha vida É porque é o seguinte tá ligado É que os caras acham que pá né Mano me deu a música Eu fortaleci o parceiro Não foi no intuito de ganhar dinheiro que ele me deu a música Ele falou que era um sonho a música Foi um bagulho de fã Tá ligado Só que sabe como que é Como que tem né Pra ajudar Que nem eu falei É assim Pra te fuder é um milhão Aí eu fui buscar uma vez ele na saídinha Eu não tava na fase legal não Tava sem sofá em casa O guarda roupa tava sem porta Juro por tudo que é mais sagrado mano Tem MC a roda gigante Tem as fases boas e as fases ruim Que nem eu falei pra vocês Não tem empresário Nunca tive investidor assim Ah Pega contato assinado e bababá Meu irmão Eu sempre fui na raça Sempre guardei meu dinheiro Sempre tive minhas paradas Sempre fui na raça Fazer as paradas de Deus ali Nunca comprei uma música Sempre fiz Mas esse mano aí Tive mal satisfação de pegar essa música dele Tá ligado Aí os cara lá Foram na roda de funk Nem falou que a música é tua Pô mano Eu não fiz a música pra comprar do cara Eu dei um dinheiro pra ajudar ele Ele falou que ele sonha a música na minha voz Mas hoje aí Hoje aí ó Eu sabia que a música estoura aqui Ele mandou duas Ele cantou duas pra mim assim Na minha frente Quando ele cantou a do Sheik A primeira era tipo de verdade Quando ele cantou a do Sheik Os cara é Sheik Não Eu falei Puta essa é legal velho Eu já Como os caras Eu já deixei ele cantar Eu falei Pô essa aí é legal Já grava aqui no WhatsApp No telefone Ele ia voltar Fiquei decorando, elaborando Mudei as palavras Fui lá no Yuri Gravei a voz Gravamos Mal paciência pra fazer a base Depois fizemos o clipezinho dela Tá ligado? Mas eu falo pra galera A música é do mano e tal Manda aí então Pera um pouco calma aí Não é querendo se exibir É que hoje dá sim O patrão comprou o orem Rodeado das neném Indical e tem cem Hoje chama elas que elas vem Hoje eu sou batalhador Mas com Deus sou vencedor E por ser um jogador Em time de gladiador Chegou aonde? Chegou no baile Em cima de uma navi Moleque até rezou o nariz O nosso dom é fogar Salve, salve pro primeiro Contador da ponteiro O cifrão é alicerce da prima de Manolê Liberdade pros manos que tão lá no sofrimento Liberdade o mano é rio Liberdade pros manos onde Pense de ver Liberdade pros manos que tão lá no sofrimento E a milha Queima E a milha É a milha